O volátil, nave, voando, sol, passou, levou-me para Cavundoco, volátil, nave, voando, sol, pesquícios de estrelas se levam à noite, mas é precária a esperança de uma hora, a calmaria ameniza certo açoite, essa gloria é preciso ir embora. Na brisa leve, degusto, bom sabor, ocultado no roteiro da cilada, um desajuste no elemento dessa dor, deixa confuso o rumo da estrada, na solidão as estrelas iluminando, os pedregulhos que dilaceram o caminho, no destino muitos pés vão sangrando, na multidão surgindo alguém sozinho, uma nevada e um cenário desbotando, bem lentamente obuscando a visão, quase solene o coração se rasgando, imenso corte vai sangrando pelo chão. um grito da alma no meio da noite, na valha fiada, o corte, o açoite, na valha fiada, o corte, o açoite, um grito da alma no meio da noite. Abre a porta da vida, que a estrela não sentida, pode até se aproximar, mergulhado no passado, muitas coisas revivi, sem que a vida é o momento que se tem para existir, sem me omitir da realidade, mundo novo vou viver para quando na fatalidade de repente não me surpreender. Olho longe o horizonte, uma visão indefinida, sei que vou buscando a vida, vou perdendo nostalgia do cálice da ilusão, catacole de agonia, com a mão desde o meu chão. Deslizando no acaso que é trama de uma sina, bem no fundo da bagagem levo o amor que me domina. E nas asas da lembrança, revestido de esperança, lá morreu. Sou um resto de água, não o fundo do poço, sou gente cansada, cansada moça, sou um castelo estatelado, não o venaval que passa, sou o tijolo na pilha esperando que se faça, sou a porta fechada, não a chave perdida, sou o sol que passou por longe da vida, sou o fim da caminhada, não o fim do caminho, sou taça quebrada, não o fim do fim do mundo.